eu tenho uma mania feia velho que eu mas eu gosto tá ligado cara eu tenho mania de tá andando de moto aqui e falar com os outros meio da rua sabe que buzinar levantar a mão como se estivesse falando com a pessoa e a pessoa fica toda feliz sabe se achando importante caramba e a pessoa fica assim mas quem é então que eu não sei tá de capacete tal cara eu morro de rir cara sempre fiz isso desde quando eu era mais moleque quando de moto sai falando que eu não conheço na rua e a pessoa acaba falando com a gente cara para gravar um vídeo assim velho para ver a gente vai ver como é que a galera é muito engraçado velho eu pelo menos eu gosto é um monte de ali que eu tô sozinho eu fico fazendo isso com as pessoas embora vai começar aqui um vez a gente vai falar com alguém aqui hoje olha mano que eu tô dando na rua aqui não conheço ninguém velho vai ser maluco aí o moço cara levanta a mão cara grita que ela faz depois deve ficar se perguntando assim mas quem é cara quem será que é que ela não sabe quem é velho e esse aqui agora vou trocar a idéia bora ver falei na beleza depois tu passa lá quer falar contigo lá lá pra ela lá esse já ficou encucado velho que eu falo assim vai ficar pensando assim rapaz ligar pra quem moço eita caramba vou pedir para ligar liga lá pra eu quero falar contigo lá mais uma aqui de barco vai ver vou falar com a tia olha depois tem que ligar lá para o joão viu liga lá para o joão quer falar contigo ele tá não entendeu mas é para ligar para o joão tia não sei que joão mas liga lá para ele o negócio é sempre é sempre joão ou maria entendeu pede para falar com algum deles que vai rolar falei não sei quem é não velho mas cara se acha importante eu falo lá o cara falou comigo tal não sabe nem quem é tem muito isso a galera gosta velho ela sente importante entendeu a lela o cara não sabe quem é velho mas cara fala deles cara cumprimenta a pergunta sabe quem é não sei a os dois já tem os cara que grita velho tem os cara que tá alucinado velho é engraçado esse povo é o mais um cara aqui o mais um cara aqui o mais um cara não sabe quem é não velho mas tá falando e depois vai lá para lá com o mar lá ele tá querendo falar contigo mar pela vez liga para ele o cara falou que vai ligar velho então alô mar espera ligação do blog aí e aí meu filho mas tu tá vai aparecer tamo junto rapaz tem que tá escrito lá se quer ver depois lá no canal em pô como é que tá o tempo dá para a gente pegar aqui os caras vão ficar puto aqui atrás buzinando aí deixa aparecer depois da rocha lá tamo junto hein tá esperando ele para ele ligar para ele ó e eu vou falar com os caras ali o cara voltou e voltou e voltou e qual é o mario quase que eu falo aqui é que te pegou atrás do armário mas aqui ia ficar ruim né velho o que que vai dar isso aí e confere o vídeo rapaziada para você que não tá entendendo nada essa aqui é a pegadinha da hort ligando sozinha em frente ao cemitério mano eu instalei um controlinho da minha moto ó que eu apertar esse botãozinho aqui ó eu não tô relando na moto ó ela dá a partida sozinha mano agora você imagina você passando na frente do cemitério à noite sozinha com a moto aqui ligando sozinha eu duvido duvido que você tá assistindo esse vídeo eu duvido que você não corre mano então ó vamos fazer o seguinte vamos esperar o povo passar que agora é um horário bastante movimentado aqui e mano vamos ver no que que vai dar isso aí curtiu E aí 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 E aí